Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Eu sou a Regiane Steffen, moro na Europa, sou professora de educação física, esportes e sou artista. As minhas inscrições como artista estarão aqui embaixo no vídeo, tá bom? Olha só, vou falar de dança do ventre, tá? Coloquei minha saia aqui em cima para mostrar e falar algumas coisas técnicas para vocês. A dança do ventre é linda, maravilhosa, leve, mas para esta leveza toda é preciso ter consciência que os seus pés têm que estar bem apoiados. Então, o aquecimento, a preparação dos pés, o trabalho com os dedos dos pés, tá? Flexão e extensão, como se você batesse assim, ó, os seus dedos, tá? No chão e para cima. Isso vai ajudar na flexibilidade dos seus dedos, tá bom? E aí você pode alternar e fazer meia ponta, alinhando bem o seu corpo, uma respiração agradável, profunda, tá? Então, essa é uma base que é importante você ter essa consciência corporal, a parte dos pés. Vamos fazer oito vezes? E um, e dois, e três. Postura de deusa do Egito, gente. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos lá. Um, mais uma vez. Dois, três, braço para cima. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Excelente. Agora, vira para mim. Agora que você conhece esse movimento, vamos fazer os dois calcanhares lá para cima e desce. Respira. Respira, 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 respira. Braços para cima. Aquecemos os braços ao mesmo tempo que fazemos o aquecimento da parte inferior. Subimos. Quatro, gente, vamos. Respira, expira. Então, esses exercícios você pode fazer todo dia. Tá sentindo já? Ah, sentimos a perna já, alguma coisa. Joia. Ótimo. E agora os joelhos. Flexão e extensão. Flexão e extensão. E oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mais oito. E um, dois, sobe o braço. Três, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Genial. Agora, gente, falei do pé, do calcanhar. E os joelhos. Os joelhos, você vai deixar sempre, sempre, levemente, semiflexionado. Tá bom? E essa parte, gente, do seu quadril, o glúteo, tá? Você relaxa. Relaxa um pouco o seu quadril. Porque nós vamos alternar as pernas. Quando alternamos, o quadril, ele mexe completamente sozinho. Não precisa você esforçar. Você não força nada. A sua coluna tem que estar sem muita pressão, tá? Senão, você vai ter dor de coluna depois. Tá bom? Então, joelhos semiflexionados. Uma ideia, a sua mão, ó. Ou, imagina a distância, aqui, nos adutores. A distância é de uma mão. Tá bom? Um punho. Tá certo? Ou, imagina uma laranja. Tá bom? E você vai alternar. Tá vendo que o quadril mexe? Ele sobe, tá? Então, você alterna. Então, essa é uma das dicas da Ri. Nunca, gente, estica completamente o seu, a sua perna. Tá bom? Porque se você fizer muito para trás, você vai ter problema, problemas nas articulações dos joelhos. Tá bom? Então, joelhos semiflexionados. Vou colocar aqui, vou ficar delada daqui a pouco. E aí, você, ó. Alterna. Vira pra mim, alterna. Gente, os seus pés, vocês podem estar bem voltados para mim, ou podem estar um pouquinho para as diagonais. Tá bom? Então, defende muito a posição do quadril e respira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Rotação inversa do braço. Continua o quadril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. tá esquentando, né? O que acontece? Regiane, quando eu sei que o meu movimento está correto? O seu movimento vai estar correto quando você vê que os seus adutores e o seu glúteo mexem assim, ó. Blu, 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 blu. Tá? Vou mostrar pra vocês verem, olha. Tá vendo que ele mexe? Tá vendo, ó? Porque o músculo está relaxado. É como se você estivesse sentada. Eu demorei muito pra compreender isso, por causa das outras danças, jazz, dança moderna, contemporânea, baleafo, enfim. Então, quando eu pensei gente, eu tenho que estar relaxada, sentada. Porque a dança do vento não vai ser aqui, ó. Não. Você está relaxada ou relaxado, sua coluna toda relaxada, o seu quadril posição neutra, tá? Posição neutra. Então, imagina que você está sentada. Vou pegar um banco. Oi! Imagina, gente, você está sentada. Tá bom? E aí, o que acontece? Imagina, não senta, tá? O que você faz? Pum! É exatamente essa postura que você tem que ter. Alterna. Tá? Alterna. Então, é exatamente isso, gente. Começa a treinar muito, porque é deste movimento que vai vir outros. tá bom? Vamos tentar de novo. Pés relaxados. Afastamento lateral um pouquinho, tá? Senta no banco, gente. Alterna. os seus dedos, eles estão levemente voltados para o seu. Um pouquinho. Estão relaxados. E alterna. O seu pé está bem preciso no chão. Alterna, 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 alterna. Um, e dois, e três, e quatro, cinco. Braço em cima. E contação, inversa do braço, continua o quadril e para numa pose bem linda. Então, isso é uma dica, gente, fenomenal que eu dou para vocês, tá? Porque eu vejo muita gente que força muito o quadril e aí depois tem problemas de coluna, tá? Por causa do exercício, da dança que está sendo mal executada. Tá bom? Isso foi uma dica da Rê. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.